Muito boa tarde pra você que tá chegando agora na nossa transmissão, cê já vai vendo imagens aí do estádio Anizão. Hoje, sábado, 1º de julho de 2023. É o mata-mata de amarelo, a equipe do BA, do Barre da Areia, e de azul ali no fundo, a equipe do Santos Dumont. Aí é o seguinte, filho, terminou empatado, decisão nos pênaltis. Decisão nas penalidades. É o mata-mata do Interbairro começando hoje. Era o Binho, quarto título da equipe do Setúbal, vai perdendo pro centro. Aí o Santos Dumont, o jogo não acabou ainda não. Tenta botar pra dançar a marcação, essa alegria! Gol! E que golaço! É, das Santos Dumont! No apagar das luzes, aos 35 minutos, o Camisa 10 voltou pra dançar o marcador, encheu o pé, não deu pro Vinícius. Ela foi morrer no fundo da rede! A Santos Dumont bota o pé na próxima fase da competição. Camisa 10, é o cara do gol, no finalzinho aqui do jogo. 1 pra Santos Dumont! 0 pro bairro da areia, que jogo! Um golaço do jogador, camisa número 10, aqui no finalzinho. 0 pro bairro da areia, que jogo!